O que atraiu tanta gente para a cidade de São Paulo foi exatamente o que acabou escondido, seus rios e córregos. Essas pessoas sonhavam com uma cidade desenvolvida. Para atender esse desejo, vieram as canalizações das águas para dar espaço a amplas avenidas e milhares de carros. E assim se estabeleceu o caos. Um viaduto, uma passarela, uma avenida, entre tantas outras edificações. Símbolos do poder econômico que ergueu uma metrópole e escondeu um paraíso formado por rios e áreas verdes. Isso aqui é o encontro de Tororó com o Japurá, com o Saracura, a caminho do Tamanduateia. A gente está aqui no encontro de rios, aqui em pleno terminal Bandeira. A gente às vezes pensa que isso faz séculos. Na verdade, até o começo do século passado, o Vale do Anhangabaú tinha o córrego do Anhangabaú correndo a céu aberto. A dupla de arquitetos e geógrafos pesquisa os rios subterrâneos de São Paulo há seis anos. O projeto Rios e Ruas trouxe à tona um mapa hidrográfico da cidade, de cursos de água canalizados, desviados, cobertos por toneladas e toneladas de concreto e de asfalto. O que a gente tem oficial da prefeitura, no mapa da prefeitura, nomeados, mapeados, é quase 300 cursos d'água. Na verdade, na nossa experiência com o nosso trabalho de campo, nossa pesquisa, a gente sabe que esse número pode dobrar facilmente. Isso equivale, nas estimativas mais modestas, mais de 1.500 quilômetros de cursos d'água só no município de São Paulo. As pessoas que moram aqui, as pessoas que moravam aqui, desejaram essa cidade, sonharam com uma cidade desenvolvida, com o tráfego que a gente tem. Não imaginava que ia se tornar esse caos, mas foi desejo das pessoas verem os rios canalizados e terem essa qualidade de cidade como a gente tem hoje. A cidade que engoliu seus recursos hídricos em nome da modernidade, hoje, sofre as consequências de ter privilegiado o transporte privado às custas de seus rios. Quando chove, eles transbordam, inundam as ruas e provocam caos. Durante a estiagem, permanecem intocáveis, seguem ocultos, alheios ao drama da população que, ironicamente, sofre com a falta d'água. Era um pequeno vilarejo que cresceu pela presença exuberante de águas nessa região. Em algum momento, a população dá as costas para esses rios, ou seja, existe um custo ético nessa questão de você matar a própria mãe, matar a razão de ser dessa cidade. Quando você só terra os rios, quando você dá as costas, e estamos pagando um preço alto por isso. A proposta do Rios e Ruas é a criação de parques lineares, onde parte desses rios seja recuperada. O projeto de reabertura de parte do Saracura, no coração do bairro Bixiga, está pronto e foi até premiado. O que a gente vai ver aqui, rios na área urbana de São Paulo, sendo trazidos de volta a céu aberto, com parques lineares, pelo menos em trechos, eu tenho certeza que vai acontecer. A gente limpar o Tietê, limpar o Pinheiros, não é uma opção, nós teremos que fazer. Essa é uma obrigação. Agora, quando vai acontecer, isso depende de quanto dinheiro a gente ainda quer gastar inutilmente e quanto tempo a gente quer sofrer. Quando isso virar prioridade, na verdade, a gente vai começar a ver isso avançar. Então, a gente está fomentando essa reflexão sobre qual é a cidade que a gente quer. É uma cidade que vai continuar ignorando os seus rios? Nós somos uma cidade que vai reverter esse processo e, a exemplo de outras cidades, começar a reconstruir, a se redesenhar de uma maneira mais sustentável, com maior qualidade de vida, com maior beleza. Por que não? Ao final da reportagem ficou a pergunta, qual cidade a gente quer? Qual qualidade de vida esperamos ter? Isso é uma questão financeira ou de vontade política, Edson? Eu acho que é fundamentalmente de vontade política, mas mais que isso, é uma questão de opção de cidade, de desenvolvimento que os governos e a sociedade fez. Eu acho que, em função dessa crise que a gente viveu no final de 2013, 2014 e 2015, está fazendo com que esse debate da necessidade das pessoas olharem para os seus rios, para os seus corpos d'água de uma forma diferente, tem vindo à tona. Isso é muito importante. A pergunta que vem das ruas é sobre a nossa responsabilidade na crise da falta de água. O desperdício que todos os cidadãos têm no seu dia a dia, se isso tem a ver com a falta de água. É verdade que a sociedade precisa rever a forma como ela usa a água. Então, quanto mais o uso racional da água ela tiver, é melhor, porque com a contribuição de cada um, a gente vai ter uma grande economia ao final. A grande questão, e que poucas pessoas discutem, é o fato de que quem mais desperdiça a água não é o cidadão comum. São as empresas produtoras de água. A Sabesp, ela perde cerca de 40% da água que ela produz. Em vazamento. E perdas físicas e não físicas, perdas que a gente chama de perda de faturamento e perda por vazamento. Ou seja, de cada 10 litros de água que ela produz, ou de cada 100 litros, 40 litros de água potável, que inclusive já foi gasto para tratamentos, produtos químicos, energia elétrica, se perde. Então, eu acho que o cidadão, além de ele cobrar do vizinho dele que trate a água com mais cuidado, ele tem que entender que é preciso que a sociedade cobre do governo e dos operadores de serviços de saneamento, uma responsabilidade também. A falta de água traz uma série de transtornos para a população. E a pergunta de uma telespectadora trata exatamente desse assunto. Se, por conta de perdas e danos referente à água no meu prédio, com problemas que eu tive com, por exemplo, máquina de lavar que queimou, alguma coisa nesse sentido, se eu posso processar o governo a algum órgão referente a esse assunto? Claro que sim, né? Os órgãos de defesa do consumidor, o IDEC, o PROTEST, o próprio PROCON, são entidades que dão, com base na legislação de direito ao consumidor, total condição para que o consumidor reivindique os seus direitos. Eu acho que, mais do que isso, até, o consumidor tem que se apropriar dos instrumentos de informação ao cidadão, que está na lei de acesso à informação, para ter mais informações sobre os serviços que são prestados para ele. Você entra na internet e vai ter acesso a essas informações. Então, eu acho que a associação de consumidores que foram lesados, de alguma forma, pela crise da água, tem que, sim, procurar os seus direitos e eles estão garantidos. O Código de Defesa do Consumidor define os serviços de saneamento básico, no caso a água, como um bem essencial à vida humana, que deve ter fornecimento adequado e contínuo. Saiba quais são seus outros direitos. A suspensão no fornecimento de água somente poderá ocorrer em casos de reparos, modificações nos sistemas ou em situação de emergência. Neste caso, o prestador do serviço deve informar com antecedência ao usuário sobre a interrupção. Se ficar sem água por muitas horas e não conseguir tomar um banho, lavar louça ou roupa, usar o banheiro e cozinhar, por exemplo, o consumidor deve buscar os seus direitos junto aos órgãos de defesa do consumidor e registrar queixa nas agências estaduais. As companhias fornecedoras de água têm o dever de cumprir a chamada Lei do Saque. Esta lei estabelece que as ligações devem ser gratuitas, com informações prestadas de imediato e as queixas resolvidas no prazo de cinco dias úteis, a partir da data do registro. A lei tem sido obedecida aqui no nosso estado, Edson? Ficou claro no período da crise que nós enfrentamos recentemente que em São Paulo houve claramente uma violação dos direitos humanos da população com relação ao abastecimento de água. Isso, inclusive, gerou, por parte das entidades do movimento popular que atua na questão da água, como Aliança pela Água, Coletivo de Luta pela Água, é um documento que serviu de base para que o relator da ONU para a água e saneamento formulasse um documento para ser enviado para o governo brasileiro cobrando a falta de ações do governo do estado com relação à crise que nós enfrentamos aqui. Aliás, eu até aproveito para dizer que provavelmente esse relatório deve ser entregue no mês de junho, se tudo der certo, por conta do Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, eu acho que há mais aspectos de não cumprimento do que garante a legislação do que aspectos que garantem o cumprimento da legislação conforme você levantou. Eu quero agradecer a sua presença, Edson, foi muito bom. Obrigada. Obrigado a vocês, estou sempre à disposição. Obrigada. Você quer ver o nosso programa, anota alguma dica e acompanha toda a programação da TVT acessando o nosso site, tvt.org.br. A questão da água vai afetar o planeta todo nas próximas décadas. O Banco Mundial alerta que algumas regiões do mundo poderão ter queda nas taxas de crescimento de até 6% do produto interno bruto, caso nada seja feito para melhorar as políticas de gestão da água. As alterações climáticas terão impacto, em primeiro lugar, no ciclo da água, com consequências na alimentação, energia, sistemas urbanos e ambientais. Portanto, não é fingindo que nada está acontecendo que resolveremos este problema. Está mais do que na hora de apostarmos em gestões mais comprometidas com a nossa própria sobrevivência. O Bom Para Todos fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto